Vou ter se virado pra lá porrendo, hein? O que é que tu viste a roupa com o bucho pro lado de lá, hein? Pra ninguém ver, é? Meu, bota onde eu quiser, né? Eu tô filmando. Tá mostrando como ele comprou, né? É o Tribal. É o Tribal. É o Tribal aí. E o gol! Sabe que você tem muito dinheiro e bicho, rapaz? Por que você tava filmado, hein? Tchau! Tá bom! Tchau, tá bom! Tchau! Tchau, tá bom! O que é isso? Está bom, Derenice Não vai mais não Está ali andando, andando Está ali Está bom, Derenice Tem que ter que salvar Fizando o Galá Fizando o Galá Tchau, tchau. Também.